Já estão em casa os dois meninos que caíram em uma fossa quando brincavam. Coloca a reportagem. Nem parece que há dois dias esses dois meninos caíram dentro de uma fossa. Por sorte, já estão assim, brincando e sorrindo. E eles nem imaginavam a surpresa que estava por vir. Quando a equipe do SAMU, que atendeu os meninos no dia do acidente, chegou, foi só alegria. Quem é que gritou comigo assim lá dentro? Time, salvo, deixa eu morrer. Foi eu e eu, foi nós dois. O Keirisson e o Rafael ainda ganharam um presente, a camiseta do SAMUzinho. Aqui, os presentinhos para vocês. Obrigado, dá pra ficar. Vamos me salvar. Mas na hora que o Fabiano chegou na escola dos meninos, a situação era pra lá de tensa. A gente visualizava somente a cabecinha dos meninos lá embaixo. E o medo de descer e não saber se eles já estavam no fundo, poder complicar mais o atendimento. Isso aí deixou a gente bastante emocionado na hora. E os meninos pedindo por socorro, não deixar eles morrer. Foi quando eu tomei a iniciativa de ver, verificar com os meninos se eles já estavam no fundo da cisterna. Pedindo eles pra passar a mão no chão, se sentir a terra. Aí um deles falou, tô passante, a perna e a mão. Foi quando eu resolvi descer pra tirar a pedra que tava em cima deles pra gente salvar eles. Eles tinham acabado de voltar de um passeio junto com os colegas da escola e estavam brincando de polícia e ladrão. O Keirisson era o polícia, o Rafael o ladrão. Só que dessa vez, nessa história aqui, polícia e ladrão se deram muito mal, né? Como é que foi? Vocês estavam brincando e foram parar em cima da tampa da cisterna. Aí é porque, aí quando eu subi, ele subiu. Aí eu fui pular, aí quando eu fui pular, mais um, aí nós caímos lá dentro. Eles caíram de uma altura de três metros. Do acidente, só restaram algumas escoriações que já estão até cicatrizando. As crianças só conseguiram se acalmar quando o socorro chegou. Eu fiquei muito feliz, aí eu pensei que eu não ia sair. Mas quando o Tinho falou que não ia sair, eu fiquei feliz. Aí eu comecei a chorar. Aí quando eu saí, eu chorei. Aí agora você chorou muito. Uhum.